Corre! Lascou! Corre! Corre! Lascou! Pra todo mundo! Vamo! 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 Vamo logo! Salve suas vidas! Eu vou me sacrificar! Eu vou levar o Dog Day comigo! O Catnap! O que foi? Eu fiz essa vacina aqui! Cuidado! Tá, eu não fiz essas vacinas não! É o sangue... Agora toma essa vacina, vai! Toma essa vacina logo! Toma! Toma! Não quero não! Não quero não! Você vai tomar pra salvar o Dog Day! Toma! Toma! Vai logo! Aaaaah! Desmaia ele! Vai! Prontinho! Prontinho agora! Eita! Poxa! Espera aí gente! Agora pra fazer a vacina funcionar... Pera! O que você vai fazer? Eu vou atirar! Você matou ele! Quem disse que eu matei ele? O que aconteceu? O que aconteceu? Agora você tá com o sangue do rap! Você tá com os poderes do Rap de Imortal! Sério? Sim! Olha só! Viu? Nossa que legal! Não se tudou! Agora vou ir lá salvar o Dog Day! Cuidado! Você pode ter uma transformação se alguém conseguir te despedaçar! Ok! Vou ir lá salvar o Dog Day! Espero! Que bicho é esse? Eu sou o guardião da floresta! E você não pode entrar! Você vai morrer! Isso nem dói! Isso nem dói! Fogo não me mata! Eu tenho o sangue do Rap... E os poderes do Rap de Imortal! Hahahaha! Então vamos ver se você é imortal a isso! Sério, imortal o que? Imortal a ele... É... Uma... Uma esfera de energia solar! Ai não! Ele se transformou no próprio Rap de Imortal! Você vai morrer! Toma! Sai daqui! Pegue fogo! Eu não morro para fogo! Aaaaah! Dog Day! Estou indo ai te salvar amigo! Aguente por mais tempo! Ai não! Que luz forte é essa? Ai não! É outra... É outra anomalia! Você vai morrer! Aaaaah! Tome essa... Aaaaaah! Eita pere... Eita pere... Eita pere... Eita pere... Eita pere... Tome... Piu... Eu fiquei imuna... Raios! Fique parado aí, seu filho, seu filho, seu filho, morra, seu filho, ai, meus olhos, você vai morrer, quem disse que eu morri, vou arrancar um pedaço de você, Prontinho, agora, Dog Day, estou indo aí, então a gente se encontrou de novo, né, Siren Head, você vai morrer, olha quem voltou, o Catnap. Se você quiser salvar o Dog Day, você vai ter que passar por mim, socorro, vem cá, vem, vem cá, sua larga ticha com quebra, que eu vou lhe matar, tome essa. Ai, minha cabeça, eu ainda estou vivo, mas estou só um pouquinho tonto, você vai morrer, Tome essa, eita poxa, ai, ai, tome essa, tome essa, ai, tome essa, ai, eu ainda estou vivo, Agora minha vez, morra, eita poxa, preparando energia, eita poxa, para aí, não, 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 Eita poxa, ai, obrigado Catnap por me salvar, obrigado, ai, obrigado Catnap, de nada, gente, deixa o like, e se inscreva no canal para próximos vídeos, tchau.